O governador Eduardo Leite sancionou no Palácio Piratini seis leis aprovadas na Assembleia Legislativa. Entre as leis promulgadas está que altera o sistema estadual de apoio e incentivo a políticas estratégicas do Rio Grande do Sul, diminuindo a contrapartida exigida de empresas que financiam projetos esportivos, culturais e sociais. Nós temos leis de incentivo para estimular doações nessas áreas, mas que exigiam até aqui uma contrapartida de aporte do privado de 25% num fundo específico para cada uma dessas áreas. O que acabava acontecendo? O que parecia ser algo que alavancaria recursos num fundo acabou sendo um limitador das doações, porque tornou pesado, caro para alguém que queira fazer um incentivo, a doação incentivada a uma política pública numa dessas áreas, ter que aportar 25% num fundo. Por isso, nós fizemos essa alteração para 10%. As outras cinco sanções são referentes aos projetos da Reforma RS, aprovados em janeiro. Foram sancionadas a lei que atualiza o Estatuto dos Servidores Civis, a que altera o plano de carreira do Magistério Estadual, a que modifica a remuneração mensal dos servidores do IGP, a que modifica a aposentadoria especial dos policiais civis e a que altera o Estatuto dos Militares Estaduais. Igualmente com impacto na saúde, na educação, em tantas outras frentes, as reformas do Estado estão diretamente conectadas com esses assuntos, porque a capacidade de investimento do Estado nessas áreas tem sido cada vez mais diminuída em função do custo da folha de pagamento. A forma como o Estado contrata, remunera e como garante as aposentadorias acabou significando o colapso das contas públicas. É por isso que nós fizemos as reformas e elas vão interferir positivamente na vida da nossa sociedade, construindo um novo futuro para o Rio Grande. Legenda Adriana Zanotto